Gente, eu usei uma berinjela igual a essa aqui. Aí o que eu fiz? Eu cortei elas em rodelas, tá vendo? Da grossura de um dedo, olha só como eu cortei. Nesse tabuleiro eu já passei óleo, tá? Já tá untado com óleo. Aí arrumei todas as rodelinhas aí e peguei quatro colheres de sopa de azeite, coloquei sal, coloquei também pimenta do reino, um pouquinho. Um pouquinho, tá gente? Coloquei tempero do Edu Guedes, que eu gosto muito. Coloquei um pouco de orégano. Orégano também leva, que fica muito bom. Coloquei um pouquinho de pimenta calabresa, se você não gostar de pimenta, não bota. E um pouquinho de colorau. Aí você mistura tudo, bem misturadinho. E nós vamos pegar um pincel, mas você pode passar com colher, passar com o que você quiser, tá? E vamos passar nas nossas berinjelas. Aí você vai pincelando esse tempero todo aí, ó, por cima das berinjelas. Eu fui passando, eu passo bastante, tá gente? Pra ficar bem encharcadinha. Olha, agora é só você botar no forno por 15 minutinhos, tá? Não precisa muito tempo, não. Gente, já já eu volto com a receita. Eu só vim pedir pra você se inscrever no meu canal. Então, inscreva-se no meu canal. Tem uma letrinha vermelha aí dizendo, inscrever-se. Clica nela, se inscreve. Pra você não custa nada, mas pra mim, gente, é muito importante. Olha, gente, depois de assadas, como elas ficam. Uma belezura, né? Só assim já daria pra comer. Mas aí o que que você faz? Você pega um molho pronto aí da sua preferência e coloca assim, ó, um pouquinho de molho pronto em cima de cada rodelinha. Aí depois você espalha com um garfinho, com uma colher. Espalha tudinho. E vai colocando mussarela, gente, ralada. Gente, isso fica uma delícia. Essa berinjela parmegiana. Terminou de botar a mussarela, você leva ao forno só mesmo pra derreter, tá? Olha como ficou. Tudo derretidinha. Olha que delícia que ficou. Olha como ela fica. Bem cozidinha, olha. Bem molinha. Compartilha aí com seus amigos. Manda essa receita pra frente, porque é muito gostosa. Gostou? Deixa aquele like pro canal. que é pro canal crescer e eu trazer cada vez mais receitinhas pra vocês.